E tem uma câmera de velocidade logo à frente na estrada Gostei da sua ideia? Fuscão bravo, hein? Olha esse fuscão preto aqui Olha isso, cara Fuscão de arrancada Fique acima de 145 km por hora e chegue ao destino De onde você tirou essa ideia? Não foi nisso que eu pensei Não completamente Fuscão preto Que isso? Quase 300 km por hora, 170, 280 Agora não posso ficar muito abaixo Tem que ficar o tempo todo acima de 145 km por hora Tem que ter um tempo limite para você fazer as fulgas e recuperar, né? Eu não sei se eu posso cortar o caminho para lá Eu vou seguir o caminho que o mapa está me dando Câmera de velocidade à frente Câmera de velocidade à frente Vai com tudo Pode deixar Isso aqui faz parte de uma... Botos com fuscas diferentes Nossa, eu não vou conseguir 14 segundos Tem que recuperar a velocidade Vai, 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 vai Deu Ganhei mais tempo Eu não gravei todos Mas resolvi gravar esse aqui Que eu achei interessante Não, eu estou fazendo pela primeira vez Na hora que eu abri Vi o fuscão preto Não, peraí Já dei o ré Doideira Vou montar um desse para mim Se é que eu não vou ficar com esse Eu quero esse para mim Vai fazer um corredor de fusca De vocho É isso aí Que incrível Você está bem? Acho que perdi um dente Adoro esse carro Então é melhor voltar e encontrar eles Ligo para você em breve Ficou bem legal Três estrelas Aí sim Três estrelas Rapidinho Sou eu de novo Acha que consegue pôr o vocho de ladinho? Eu dei uma brincada com o ângulo das rodas Me encontra aqui se quer pôr o drift em dia Também pensei em passar um pouco Por uma rota no asfalto Me encontra aqui se quiser fazer isso Vamos fazer mais um capítulo Da série do vocho História do Horizon Agora é drift Está vendo? Tem vários episódios aqui Aquele que eu fiz Era o de velocidade Máquina de curvas Agora é o drift Vambora Drift show Só mudei um pouquinho o ângulo da roda E a suspensão Tá bom Mudei bastante a suspensão Mal posso esperar para experimentar Tá bonitinho Vamos começar com um passeio em Guanajuato Pior que o meu controle de tração está ligado Não esquenta com os pneus Tenham outros Será que o papá Fernando já fez algo assim? Talvez Talvez até mesmo nessas ruas Uma pena Que nunca saberemos Tá tunadão esse também Controlo de tração Dá uma atrapalhada Mas está dando para fazer Tem muita força No meio da cidade No meio da cidadezinha Dá uma atrapalhada Dá uma atrapalhada Boa natal Né? Esqueci o nome Opa! Quero ver mais fumaça Essa desceidinha é legal De fazer drift aqui Ih, é pelo balão mesmo Ah, rodei Hum, demone Bora, já peguei Para três estrelas A 210 mil pontos Tem que melhorar aqui Tem que melhorar Tô achando que a melhor marcha De fazer drift Não é a terceira Vou de lado De lado Bora, Fusqueta Bora, Goto 188 mil Uh, consegui Consegui Uh, deu Peguei três estrelas também Tô de bola Parece que você se divertiu mesmo Mas, nossa Realmente vou precisar Trocar os pneus São duas etapas aí Do Acho que me deixei levar Da série do Voltio aí Que é mais uma coisa Que você tem que fazer No Horizon Gostou aí Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Muito obrigado Valeu